Fala turma, beleza? Jóia? Então hoje a gente vai dar uma de mecânico, né? Vamos tá consertando nesse trator aqui, galera. Primeiro, né, pra gente saber o que aconteceu, vamos na história do cliente. Perguntei o cliente o que foi. O cliente disse que esse tratorzinho aqui, né, hora andava, hora não. Hora funcionava, hora não. Peraí que chegou o cliente ali. Então pronto, aí a história dele foi essa. Ah, então pode ser o pedalzinho aqui, né? É, pode ser o pedal. E aí ficou nessa, turma. Eu não sei se é pedal ou disco abateria nova. O estranho que esse tratorzinho não tem nenhuma chave. Liga, desliga aqui pra gente saber se ele tá ligado ou se não tá, né? Tipo, alguns tem uma chave que você põe aqui, liga a luzinha vermelha e você sabe que tá ligado. Aqui não, aqui só tem um negocinho de pra frente. Velocidade 1, velocidade 2 e ré. Mas não tem aqui, não tá funcionando nada. Mas não tem aqui um botãozinho de ligar. Beleza, pela história do cliente, primeiro vamos abrir o capô do bicho aqui e testar essa bateria dele. Vou pôr ela ali em cima, os clientes não buscam a televisão e eu tenho que trabalhar. Então vou pôr o tratorzinho, lembra que é a televisão lá. Vamos medir bateria e começar analisando o pedalzinho ali. E depois vamos pra caixa de marcha ali pro cãibro do bicho. É, eu já coloquei ali pra medir a bateria, né? O cliente disse que tinha trocado a bateria. Mas essa aqui tá com defeito essa bateria. Tá dando 2 volts aqui. Tá errado. Ele mandou o carregador. Carregador aqui, ó. 12 volts, saída, né? 870 miliamperes. Isso aí não. Vamos ver. Vamos tirar essa bateria daqui. Ver se dá uma carga nela por fora. Vou começar desse jeito. Aqui eu peguei minha fonte de bancada ali. Já coloquei 11 volts. Conectei ela na bateria, ó. Positivo no positivo, negativo no negativo. Não houve consumo nenhum aqui, ó. Não teve consumo. Tanto eu posso baixar pra 7, 6. O máximo que a gente pode pôr aqui é 14, hein, gente? 14 volts o máximo. Ó, 14 volts. Não rodou nada. Não virou nada na amperar. Não consumiu nada. A bateria tá morta. Não tem conversa. Agora vamos ligar essa fonte no lugar da bateria e ver se o tratorzinho responde. Se responder, o diagnóstico aqui é troca de bateria. É, galera, aqui é bateria, viu? Eu não entendi porque o cliente disse que já tinha arrumado bateria. Porque agora eu vou apertar no pedalzinho, ó. Olha lá, o tratorzinho já respondeu. Ó. Ó, ele tá querendo andar. Mas eu limitei a corrente a 2 amperes, então a minha fonte não tem potência pra rodar os motores. Porque se eu... Ó, se eu tô apertando aqui, tá respondendo lá, ó. Se eu aumentar a amperagem ali, arrochar ali, o tratorzinho vai sair derrubando tudo. Deixa eu pôr uma ré. Ré não vai. Deixa eu afastar ele um pouquinho pra trás, ó. Ó, ele tá andando. Ele tá andando. Eu vou aumentar aqui nisso, senão ninguém vai acreditá-lo. Vamos derrubar isso tudo. Vou aumentar aqui a amperagem da fonte. Vou pôr 10 amperes aqui. Por aí. Vamos ver o trator pro lado, né? Ó. Ó. Patinando em riba da TV do cliente aqui. Mas é isso, então não tem defeito. O dono já tava achando que era o pedal. Não sei se é pedal. Ainda falei da bateria, disse que tinha trocado. Mas é assim que a gente testa. Então tem que ter uma fontezinha de bancada aí. Vamos ver o preço dessa bateria aqui. E pedir uma, viu? No mercado livre deve ter aí. Nem sei quantas amperes. Mas deve ser 7 amperes. Ó, a bateria de moto. Deixa eu tirar ela daqui. Aqui o modelo dela é essa aqui, ó. WP1236. Ela é uma bateria de 12 volts 9 amperes. Tem ela de vários preços aí. Achei da Moura no mercado livre 200 conto. 250 conto. Só que aí, quem... É tipo assim. Vai ficar sem entender, né? Porque lá vai vir tipo bateria pra no break. Tá escrito lá. Aí vem com essa roupinha aqui, ó. Tem que dar um jeito de tirar. Porque aqui só... Aqui tem dois terminalzinhos aqui por... Por dentro. Então ela vai vir diferente dessa aqui. Deixa eu ver como é que desmonta isso aqui. Ah, turma. Por isso que o cara disse que a bateria é nova. Olha só. 20 do 12 de 2022. Então... É... Pode ser que ele comprou a bateria nova. Mas pode ser que ele não seguiu essa regrinha aqui, ó. Tem que carregar a bateria por 18 horas. Pode ser que ele comprou, pôs a bateria nova e deixou o brinquedo guardado. Aí a bateria nova morreu. Pode ser isso, né? Com certeza. Fazer o quê? Então se ele já comprou essa nova... Ele sabe como é que tira essa roupa dessa bateria aqui. Ou já vem desse jeito. Mas de jeito que eu não achei, não. Não, turma. Eu achei. Agora eu achei. Tem que pôr aí, ó. Bateria John Deere. Aí 12 volts. Aí vai achar uma dessa aqui, ó. 370 barão. A bateria embaladinha assim. 12 volts 9 amperes. Então tem ela pronta assim. Por isso que eu não tava dando conta de abrir. Então eu não vou abrir, não. Mas pra quem quer arriscar comprar uma mais barata. Pode comprar aqui as de NoBreak 12 volts. Vai economizar aí uns 100 conto. Aí você só tem que encaixar aqui os fios, né? O cabo ali e proteger. Aí tem que fazer os encaixes. Mais. Aqui tem o mais. O fio mais. E o fio menos. Tá escrito aqui. Ou compra ela assim. Pronto. Então eu já vou falar pro cliente aqui. Que que ele vai querer fazer. E vamos ver, né? Se ele vai pedir a bateria ou não. Mas desde. Já vou despedir por aqui. Que eu não sei se ele vai querer trocar isso agora. Se ele vai buscar tudo. Mas é só trocar a bateria mesmo, beleza? Então se essa dica aí ajudou. Também já deixa aquele joinha aí. E você escreva mais dicas. E até o próximo pipim. Pipim não, né? Eu achei que ia ser um pipim daqui. Mas simplesmente uma troca de bateria. Fui. Opa. Tô despedindo. Esqueci de testar o carregador. Já coloquei o carregador do trator lá. E aqui ele fica oscilando aí, ó. 13. 10. Ele tá procurando bateria. Fica assim mesmo. É normal. Então o carregador tá ok também, ó. Já mandei mensagem pro cliente. Esperar ele responder aqui. Mas eu te esqueci de testar o carregador. O negócio é a bateria mesmo. Que não morreu. Deve ter comprado e deixado guardado. Já era. De volta aqui com o trator, né? Apavorei já despedido vocês aí, mas... Conversei com o cliente aqui e a gente resolveu comprar uma bateria mais bruta. Ele pediu essa daqui. Chegou hoje, né? Demorou uns dois dias. Isso aqui é 12 volts. Por isso que ela é mais gorda, ó. 12 volts, 12 amperes, ó. Então ela é mais gorda. Ele perguntou se poderia ser uma mais bruta. Eu disse que podia. Porque ali, ó. Ali vai dar certo. Porque o fabricante, ele pôs aqui essa caixinha aqui, ó. Mas já tem o espaço de a gente pôr uma mais gordinha aqui. Então o que eu tenho que fazer agora? Vou tirar aí o cabeamento dessa bateria e passar pra essa. E vamos pôr essa brutona no lugar. 12 volts, 12 amperes. A bateria original ali tava o quê? 350. Essa aqui uns 200 conto. Então acho que é melhor comprar uma mais com amperagem maior. Que eu posso pôr o cabo aqui pra ir. Ó, 12,5. E segurando, né? Essas baterias boas eu dou a tensão lá e fica travada lá. Bateria. Se bater o quê? Tá caindo a carga, caindo sozinha. Não presta, né? Aí. Então pra mim pôr o cabo aqui. Vai ter uma bateria mais bruta, melhor. E eu só tenho que mudar o cabeamento. Então a gente acabou fechando isso. Então deixa eu tirar outra bateria e vamos fazer o serviço. Aqui ó, fabricante coloca isso aqui. Esse adaptador aqui. Mas a gente tira aí. Já consegue encaixar essa outra aqui certinho. Talvez eu tenha que pôr um pedaço de espuma ali. Alguma coisa. Mas dá pra gente travar com essa bateria no lugar ali. Deixa eu tirar outra. Aqui agora eu começo daqui e já não presta assim, né? Vamos sem dó. Vamos usar esse cabo aqui. Eu não sabia que esse troço tinha um fuzil, hein? Será? Será que eu fiz o cliente gastar dinheiro à toa? Meu Deus. Se fez eu tenho que ficar calado, né? Não fez não. Tá dando dois volts aqui mesmo, gente. Não presta. Aí eu perguntei ele. Parece que ele trocou essa bateria mesmo. Pediu a bateria. Só que ele não pôs ela pra carregar, né? O suficiente. Ele comprou essa bateria. Deixou guardado lá. O menininho ficou uns seis meses sem usar o carrinho. Aí acabou que a bateria morreu sozinha. Então aqui a gente vê que esse lado tá no lado do negativo. Tá vendo? O lado desse fusível térmico aqui. Eu acho que é um fusível térmico. E aqui sozinho positivo. Então a gente só traz pra cá. Se não der não, eu vou ter que pegar a minin... Ah, não deu. Eu vou ter que pegar a minin retivo que dá uma afinada aqui. Eu achei que era difícil trocar isso aqui de lado. Nem foi. Vamos confirmar. Menos e mais. Menos e mais. Deu os 12 sem aparecer o menos aqui. Que se colocar invertido. Multimita avisa, né? Ah lá. Se tivesse invertido, aparecia lá. Então não tá. É bom fazer todos os testes, né? Agora vamos... Lacrar isso aqui. Porque essa tampa não serve, né? Eu vou pensar num jeito. Lacrar isso aqui. Beleza. Já coloquei aqui. Eu tive a brilhante ideia de fazer uns cortes em lugar estratégico aqui. Pra poder usar essa tampa da outra bateria. Entendeu? Aí eu afinei mais aqui embaixo. Cortei aqui pra ela abrir, né? Cortei aqui pra ela encaixar aqui. Cortei aqui pra ficar o negativo meio escondido. Positivo aqui. Eu consegui esconder ele. E o cabinho tá aqui, beleza? Então eu vou... É o jeito que eu achei pra dar uma escondida nos fios da bateria. Foi isso. Então ficou bom. Vamos montar lá agora. Ó, já tá parafusada aí a bateria. 12 volts, 2 amperes. Ficou firme. Essa caixinha aqui. Eu vou deixar ela aqui assim. Que ela não cai daqui não. Que o cabo vai ficar passando ali. É só conectar aqui agora e fechar o capô. Beleza. A tampa daqui... Eu vou perguntar ao cliente. Eu acho que não veio. Que eu tô achando estranho, né? Mas aqui tem a tampinha verde, ó. O cliente não trouxe a tampa desse lado. Mas eu vejo com ele depois. Aqui agora já fechou. Vou dar uma acelerada nele, ó. Calma aí. Passando vergonha. Vamos passando vergonha. No 12. É porque aqui ficou entre o número 1 e o número 2 aqui, ó. Olha cá. Se ficar entre o número 1 e o número 2, passa vergonha na gente, ó. Agora não vai, ó. Ou tá no 1, que é devagar. Ou no 2, que é rápido. Zerou. E... E o ré, né? O ré eu acho que tem que segurar e apertar. É. O ré tem que segurar aqui e apertar lá. Mas tá funcionando, turma. É isso aí. Então o que foi troca de bateria? Lembrando aí que tem que seguir essa regra aqui, né? Senão pode danificar a bateria. Como ali é nova. Então vamos falar pra quem deixar carregando por 18 horas. Depois o menino embrinco. Agora sim. Fui. Tchau. Tchau.